A liberdade me deu lá na cruz A minha vida, teu amor e luz Livre agora sou em ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em ti, Jesus A minha vida, teu amor e luz Deus é meu Senhor e Rei Ao toda a minha vida eu sei Tudo que vier a mim não temerei Protetor de mim assim se fez Mas sempre quero assim viver Temer um Deus que sempre me amou Do mundo a minha vida resgatou Da mão do inimigo me livrou Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele dou Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele dou Livre agora sou em ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em ti, Jesus A minha vida, teu amor e luz Livre agora sou em ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em ti, Jesus A minha vida, teu amor e luz Eu sempre quero assim viver Primeiro um Deus que sempre me amou Do mundo a minha vida resgatou Da mão do inimigo me livrou Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele dou Não, 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 não quero estar na solidão Meu coração a Ele dou Livre agora sou em ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em ti, Jesus Na minha vida, teu amor e luz Livre agora sou em ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em ti, Jesus Na minha vida, teu amor e luz A liberdade me deu lá na cruz